O Project New World atualizou, trazendo várias coisas novas para o jogo, inclusive um boss novo, level cap, novos códigos e outras coisas aí, além de novos acessórios e armas. E se você viu até aqui, já comenta aí Thunder God para aparecer no começo do próximo vídeo, igual todas essas pessoas que estão aparecendo agora. E aí, rapaziada, beleza? Ler aqui para mais um videozinho aqui de Project New World para vocês, cara. E dessa vez aqui, mano, estamos aqui fazendo a boa, que hoje eu vou estar falando basicamente o que veio no novo update aqui de Skypiea, né, cara? Que no caso, provavelmente é para lá, né? Mas vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, ó. Para quem não souber ir nas ilhas, só se locomover pelo mapa, beleza? Pelo jeito é ali mesmo, aqui do ladinho aqui da ilha dos palhacinhos, né, cara? Bem de boas. E, mano, provavelmente já deve ter todas essas ilhas prontas, né, cara? Agora eu quero ver quando é que os caras vão lançar, mano. Os caras lançaram uma ilha aqui e aumentaram o level cap também, né? Ué, mano, sumiu, velho. Ué. Ah, não, é para cá. Nossa, mano, eu estou achando que a energia não vai dar, cara. Que sacanagem, mano. Eu devia aumentar mais energia, cara. Acho que eu estou com quase 500 pontos em estilo de luta e não vai dar. Olha isso, olha isso, mano. Meu Deus do céu, dá, 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 dá. Nossa. Isso que eu diria que é um time perfeito, né, mano? Na moral, velho. Chegou muito a tempo, cara. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha. Tem alguma coisa aqui para baixo, então? Nossa, mas agora eu impressionei. Bem na hora que eu cheguei na ilha acabou a energia, mano. Tudo bem que essas nuvens aqui, elas são físicas. Elas não são só transparentes, igual a maioria dos jogos, né? Beleza, deixa eu ver aqui com isso aqui, cara. Só tem um NPC aqui atrás, ó. Ó, ó. Ó, ninguém no caso se sobe aqui, o bicho só... Ó, que da hora, mano. Parece aquele negocinho do Minecraft, mano. Na moral, velho. Você joga Minecraft aí, mano? Você joga Minecraft, mano? Comenta aí, velho. Agora eu bati uma curiosidade, sabe, né? Beleza, aqui tem os Chandorian. Ah, deixa eu ver. Ali tem a Quest, né? Deixa eu ver quantas Quest tem. Não, só tem Low e Raigel. Beleza, então... Onde é que está o boss, hein, cara? Eu já tenho que levar para farmar aqui, aliás, né? Tá, eu vou armar a dona daqui depois, ó. Até o momento anormal. Eu sei que veio o novo boss também. Acho que ele deve estar aqui para cima, mano. Opa, tem outra Quest aqui? Ah, então tem três Quests aqui, na verdade. Vamos aqui para cima para ver o que é. O que é que ele é? Um pescoço de dinossauro, velho. Ó, beleza. Aqui em cima tem outra coisa que provavelmente aqui deve ser aqui que está o Enel, né? Se não for aqui, eu não sei onde é que está, não, hein, mano. Ou será que ele é boss de evento, mano? Se for boss de evento, vai estar uma sacanagem, cara. Vou falar para vocês, hein. Tá, tem aqui mais... Ó, tem até level 1100, cara. Deve ter mais ou menos level máximo. Agora deve estar entre aí uns 1200 a 1300, cara. Provavelmente, né? Tá, aqui tem os Holy Soldiers. Onde é que estão o Enel, velho? Ué, mano. Como assim, doido? Ó, rapaziada, eu estava quase esquecendo, mas saiu dois códigos novos aqui, ó. Tem o Happy New Year's, que no caso foi o de Ano Novo. Não foi possível você verificar. É, mas é tenso, né? Beleza, eu uso aqui em código. Ele te dá aí alguma coisa que eu esqueci agora. Também tem o Thanks for 70k 2023. Bom, rapaziada, eu não estou achando o Enel, não, mano. Talvez ele nem esteja spawnado ainda. Talvez demore um pouco para spawnar, porque não faz um tempo que eu abri o cedor. Se ele tiver, acho que em algum lugar, talvez seja aqui. Porque é uma área bem suspeita, ó. Tem até uma escadinha aqui, mas não tem nada. Tipo, sei lá. Lá para cima provavelmente não é, porque eu não achei nenhuma entrada. E também não... Não sei. Eu acho que não é lá em cima, não, cara. Talvez seja aqui embaixo mesmo, mas eu não estou achando. Eu, sinceramente, não estou achando, rapaziada. Eu dei uma boa procurada aqui. Até perguntei no Discord, mas também não tive informação, né? Talvez seja aqui também. Não, aqui não. Aqui é o lugar de subir, né? É, mano. Provavelmente é naquela região ali da arvinha rosa ali, né? Aí eu dei uma boa olhada por aqui também para ver se ele não ficava dentro dessa construção aqui. Mas até onde eu vi, eu não achei nenhuma entrada, não. E é bem isso mesmo, rapaziada. Acho que não... Acho que é lá para baixo mesmo, ó. Deu uma boa volta aqui, ó. Pelo menos eu sei que ele não é super boss. É super boss, né? É boss secreto, no caso, né? Que tem que fazer alguma coisa para spawnar e tudo mais. Senão estaria lá na Trello, cara. Então, provavelmente é um boss normal. Só não sei onde é que ele spawna, cara. Ah, aqui, ali, aqui. Ai, meu Deus do céu, né? Eu caçando homem e homem estava aqui em cima, no lugar mais óbvio, né, cara? Eu achei que ele não estava aqui porque ele está junto com os NPCs aqui, mano. Para matar esse bicho aqui que esses NPCs aí enchendo o saco. Deve ser chato, hein, mano? Beleza, deixa eu tirar um print aqui para a Thumb aqui, ó. Tá, está aqui em cima, então, né, mano? Caçando igual um condenado, bicho, mano. Vamos ver se ele é forte. Deixa eu ver uma hackeizada aqui. Eita, ele é fortinho. Ó, ele vai me matar, cara. Não vai dar para derrotar ele ainda não, cara. Esperar chegar o level máximo. Daí eu tenho isso de novo. É, morri. Mas fazer o quê? E, mano, os drops que o Enel dá é dois drops, beleza? Esse aí é um boss mais rica, né? Digamos assim. Ele tem a chance de dropar aquele bastão que ele usa na mão, eu acho. Normalmente é a Apple dele, né? Está falando que ele dropa uma arma, então provavelmente é isso. E também ele dropa a Tomoi, né, cara? A Tomoi aí provavelmente é um item muito bom. Ele dá, tipo, 500 de vida. Mais 5 de dano na fruta, né? Então é muito bacana esse itemzinho aí, cara. Sei lá. A espada eu não sei porque eu nunca testei. Então deve ser alguma coisa de raio também. E, cara, a chance de dois dropar é 1%, mano. 1%, mano. Isso é louco, velho. Já foi difícil pra caramba dropar essa bandaninha aqui. Esse slipinho aqui que eu estou usando aqui. Do almirante lá, né? E, meu Deus do céu, velho. Parece que aí vai ser mais difícil ainda de dropar. E é basicamente isso, cara. Não veio tanta coisa nesse fruto. Também veio a fruta nova, né? Veio a fruta da Goro Goro no Mi. Também não tenho mais fazer o quê, né? E, bom, eu vou estar dizendo esse vídeo por aqui. É nóis. Tamo junto. Falou, valeu e fui. Tchau.